Segundo a Confederação Nacional de Comércio, o índice de famílias inadimplentes no primeiro semestre de 2021 é o maior dos últimos 11 anos. Assunto para a nossa Patrícia Lages. Boa noite, Patrícia. Foi a pandemia que provocou o agravamento desse quadro? Boa noite, Cris. Um pouquinho, digamos assim. Boa noite para você de casa. A pandemia agravou um pouquinho, sim, mas mesmo antes o índice já estava bem alto. Atualmente, a cada 10 endividados, 7 não conseguem pagar as contas em dia. Antes da pandemia, a situação não era muito diferente, não. 6 a cada 10 chegaram à inadimplência. Esse índice tão alto acaba prejudicando não só quem deve, mas também quem vai precisar de crédito no futuro. Isso porque quando o risco de não receber é alto, os bancos, as financeiras e o comércio em geral aumentam as taxas de juros. Ou seja, fica mais caro ainda comprar a prazo ou contratar um empréstimo. E além disso, dos altos juros, quem não tem bens praticamente não consegue crédito, não é? Fica mais difícil sim, Cris. Olha, quem precisar de crédito, não tiver um salário alto, não tem um veículo, não tem um imóvel para dar como garantia, vai ficar mais prejudicado sim. O Banco Central tenta criar leis para melhorar a relação entre credores e consumidores. A partir deste mês, por exemplo, os bancos e as financeiras não podem mais oferecer crédito usando alguns termos como taxa zero ou sem consulta ao SPC. Também deve constar no contrato o que pode acontecer em caso de inadimplência, um pouco mais de transparência. Mas isso não ajuda quem já está endividado e nem diminui as altas taxas de juros. O que vale é o que acontece na prática. Ou seja, para que os juros baixem, a inadimplência precisa cair. Educação financeira é mais necessária do que nunca. Por isso, o r7.com barra economize tem muita informação, inclusive, sobre negociação de dívidas. Acesse lá, Cris. Obrigada, Patrícia.